a digital no leitor, observando se a presença foi computada. João, aqui deu corre, pode ficar à vontade. Isso aqui é condições de trabalho, não é? É um índice. É, não, é condições de trabalho. A presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebendo o seguinte correspondência ao ofício da Polícia Civil e do Estado de Minas Gerais, ao ofício do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, ao ofício da Secretaria de Justiça, ao ofício do Ministério Público de Minas Gerais, ao ofício do Departamento de Edificação, Estrada e Rodagem de Minas Gerais, ao ofício da Companhia Energética de Minas Gerais e ao ofício do Ministério Público, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, o projeto de lei nº 800, de 2023, é em turno único, de autoria do deputado grego da Fundação, que acrescenta o inciso ao artigo 2º da Lei nº 21.733, de 29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e objetivos da política estadual de segurança pública. De autoria do deputado grego da Fundação, o projeto de lei nº 800, de 2023, acrescenta ao artigo 2º da Lei nº 21.733, de 29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública e foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e Segurança Pública. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição, conforme disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 15, do regimento interno. Proposição em análise, pretende... A DENG informa isso? Acabou isso? Proposição... Fundamentação. A proposição em análise, pretende acrescentar o inciso 5º? Acrescentar o inciso 5º ao artigo 2º da Lei 21.733 de 2015, que estabelece as diretrizes e os objetivos da Polícia Estadual de Segurança Pública para passar a prever, como um dos objetivos da citada política pública, o aperfeiçoamento do acionamento das forças de segurança pública com a incorporação de tecnologia de modo a possibilitar o acesso da informação por meio de canais digitais. Segundo a justificação apresentada pelo autor, atualmente é praticamente impossível fazer uma gestão pública eficiente sem utilizar as ferramentas de tecnologia. Em alguns estados, já está disponível um canal de acionamento da Polícia Militar nos casos de emergência. Em complemento ao telefone gratuito 190 e ao aplicativo APP 190, trata-se de uma importante ferramenta de segurança pública, principalmente por incluir pessoas com deficiência. mas também para promover os avanços no atendimento das emergências policiais na medida em que potencializa potencializa o trabalho do policial e que está na rua e auxilia no trabalho de quem está na retaguarda, prestando atendimento nos comandos da população. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 800-2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1. Substitutivo nº 1, altera a Lei nº 21.733, de 29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e objetivos da Política Estadual de Segurança Pública. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 2º, da Lei nº 21.733, de 29 de julho de 2015, o seguinte inciso, inciso 5º, aperfeiçoar o acionamento da população às forças de segurança por meio de canais digitais. Artigo 2º, fica acrescentado ao artigo 2º-A, da Lei nº 21.733, de 2015, os seguintes incisos 5 e 6, e parafônico. Artigo 2º-A, inciso 5º, emprego de efetivo que garanta a superioridade de força na atuação policial respeitada a cargo horário semanal de trabalho prevista em lei. Inciso 6º, disponibilização de equipamento de informática e ou aparelho celular conectado à internet e com acesso a aplicativo de mensagem para ser utilizado na comunicação institucional com os servidores civis e militares, respeitando o horário regular de trabalho desses servidores. Parágrafo único, no caso da não disponibilização dos itens a que se refere o inciso 6º desse artigo, o Estado reembolsará o servidor pelo uso de seus equipamentos particulares para fim de comunicação institucional. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 2 de abril de 2024. Este é o parecer. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados e deputadas, que aprovam, permaneçam com 5 anos. Aprovado o parecer. Parabéns, eu entendi. Obrigado. Obrigado. A presidência passa a terceira fase da segunda parte da reunião. A presidência passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo para a leitura de requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Tem mais algum aí? Confere, viu? Primeiro requerimento, deputado que subscreve, que é de vossa excelência, senhoras e senhores mentais, seja encaminhado ao ofício solicitando ao governador de Estado para que utilize a linguagem formal nos documentos oficiais entre os poderes de Estado, Legislativo e Executivo, demonstrando, portanto, o necessário respeito na comunicação entre esses órgãos. É que era ainda que seja dada a ciência dessa solicitação ao presidente da Assembleia Legislativa. O presidente se apresentou a esse requerimento, porque ontem, na data de ontem, nós realizamos uma audiência pública, em que a parte de comunicação oficial do governo se refere ao presidente da Assembleia e os demais deputados de prezados. É assim que eles estão se referindo ao presidente da Assembleia e aos demais parlamentares. Então, eu estou oficiando o governador de Estado, com cópia ao presidente da Assembleia, para que realmente as tratativas entre os poderes não só tenham o devido respeito normal das relações institucionais, mas que a comunicação seja feita. Não é a primeira vez que o governo se refere ao conjunto de deputados e deputadas de prezados, fugindo aqui realmente ao script solene e formal que deve permear as relações entre poderes. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pediu por evidências para avaliar a possibilidade do segundo pelotão PM sediado no município de Carmo da Mata passar a pertencer ao 23º BPM de Divinópolis, tendo em vista que as citadas cidades são mais próximas atualmente ao segundo pelotão pertencente ao 8º BPM, localizado em Lama. Os policiais militares deslocam no trecho de ida e volta a 229 quilômetros até a sede do 8º BPM, sempre que, no caso vinculados ao 23º BPM, percorreriam 109 quilômetros. O terceiro e último requerimento, o deputado que subscreve, seja encaminhado ao comandante, gerador da Polícia Militar, pedindo providência para que se proceda com transferência da sargenta PM Mariana Ramos Lacerda, número de polícia 152-300-1-188, atualmente lotada em Manoassu, para a cidade de Rio Preto. A sargenta Mariana é casada com o policial civil, que foi transferido em novembro de 2023 para compor o quadro de investigadores de Política de Rio Preto, se enquadrando no disposto do artigo 174, inciso 5º, do Estatuto dos Militares. Eu acredito que não era nem para ter necessário esse requerimento, porque quem seria o deputado da Beatriz? A mudança nos estatutos militares para que o cônjuge, servidor público, civil e militar, acompanhe o outro cônjuge, foi este deputado, na Lei Complementar 168 de 2022. Era desnecessário, mas infelizmente tem hora que eles acham que uma servidora é casada com outro servidor estadual, casados, um tem que ficar numa cidade, na outra. Mas se fosse esposa de um coronel, ninguém estaria aqui fazendo requerimento, já estaria acompanhando ela, há muito tempo estaria acompanhando o coronel, ou o coronel estaria acompanhando ela. Mas como se trata de uma sargento, as coisas são mais difíceis de se cumprir a própria lei. Algum requerimento? Não? Tudo bem? Tudo bem. Isso que eu quero mesmo, vocês não aprovariam. Então não vou nem propor. Em votação dos requerimentos, deputados, com a aprovação para o banheiro como estão. Aprovado. Devolva à presidência o deputado sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Nunca se sabe, você não vai precisar de outro. Viu isso?